Dois adolescentes de 16 e 17 anos e um jovem de 18 anos foram detidos ontem à tarde em Muriaé, na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de furtar uma distribuidora de bebidas na madrugada de segunda-feira. Um dos adolescentes foi abordado pelos militares e levou a equipe até uma casa no bairro José Cirilo, onde parte do dinheiro estava escondido. Depois de receber mais informações, os policiais encontraram os outros dois suspeitos do crime. E acharam o restante do dinheiro. Ao todo, R$ 1.450 foram recuperados. Está aí o trabalho da polícia. Palmas para a Polícia Militar, que tirou mais bandidos da rua aí.